Cê fala de favela original, poesia de favela Tô perdido, tudo faz lembrar ela Não tem como até percussão, não saudade de sentir o gosto do seu beijo Não consigo, imagina sem ela Se eu pudesse voltava no tempo pra reviver todos os nossos momentos Igual ela não tem zero, primeira dama Tá comigo e mantém independente da minha fama Fechamento 10S, na minha vida ela quem manda Mosturada na rua, mais a aula na minha cama Princesa, por favor volte pra mim Não consigo viver sem ter você perto de mim Eu sei que errei, te magoei e as canções mudarão Mas o que eu sinto por você, permanece intacto Hype do momento, hoje é dia de baile Fugindo de ilusões, das noites dessa cidade A vida me ensinou, que o amor é bandido Tô aqui pra dizer o que ainda não foi dito Pra quem ela pensa quando tá só Pra quem ela liga quando tá só É claro que ela vai dizer meu nome Sabe que na cama eu passo melhor Se quiser voltar pra mim Vai ser só por diversão Me perdeu, vacilou Eu brindei meu coração Mal me quis e me perdeu Já não quero que você me ligue mais Antes de você sou eu Tentar me superar se você for capaz Mal me quis e me perdeu Já não quero que você me ligue mais Antes de você sou eu Tentar me superar se você for capaz Amor, não consigo mais dormir Sem ter você perto de mim Saudade do que a gente viveu Diz que não me esqueceu Tu sabe que eu ainda sou só seu Eu vou te levar Pra onde quer que eu vá Tu sabe que eu vou te ligar Então não desliga o celular Responde minhas mensagens Eu vou te ligar mais tarde Nosso amor é de verdade Melhor amor eu sei você quem faz Sei meu sabor de se você tem paz Soltou minha mão me machucou demais Zerou as chances e voltou atrás Você é minha cura E vem me fazer não perder a postura De criar só você que mexe comigo Eu perdi toda postura de bandido Quando você disse que me amava Eu acreditei nas suas palavras E naquele momento eu ainda te amava Fiquei preto num branco Eu descobri que tudo não passava Tinha um jogo Eu até a noite Amém.